E é feita a força do Itaí! Alô comunidade! Hoje eu quero ver só o mundo do Itaí, meu ministro! Alô mataria! Alô harmonia! Mês do Itaí, mas eu quero a bola do Itaí! Vamos juntos, vamos juntos! Vamos juntos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai do Itaí! 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 Veja ação! Me esfri, me esfri, me esfri, me esfri! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Música Coração! 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 Não é um beijo, não é um beijo, não é um beijo E a tua base que venceu, não é um beijo Eu darei, eu te darei um beijado Abra os caminhos, o teu beijo eu sou Tu mata já brilhada no passado O tempo de dormida, que esse mar de cor Revela o ensino do rei do reto E a tua base que venceu, não é um beijado E a tua base que venceu Os negros da canção, o negros que tem no chão E graças à tua base, eu sinto o meu coração Contra as nossas casas, e o peregrino Naquele lugar, saia dos valores Em tantos altares, em tantos atores Mas ela por frente, a multis salvada A lady abandasse e toda fome E a tua base que venceu, não é um beijo E a tua base que venceu, não é um beijo E a tua base que venceu, não é um beijo Sansa brilhada, que a tua base que venceu A tua base que venceu, não é um beijo E a tua base que venceu, não é um beijo Vende pagueiro, euichts oَlilhado e imaginação Só pra desresistir, desiste a passear no coração Se o mundo tem que dar, eu sou só de ferrar E desde o seu caminho, eu saquei-se pela dor do meu ar E desde o seu despedido, eu me encontro e com as caras me chamou E desde o seu caminho, eu saquei-se pela dor do meu ar E desde o seu caminho, eu saquei-se pela dor do meu ar Obrigado! 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 Trava-nos sem amor, no mar se avisa o poder E o que quer dizer que nós temos o poder? E agora, vamos lá, vamos lá Eu vou a casa e eu não sei, eu vou a casa e eu não sei Eu vou a casa e eu não sei, eu vou a casa e eu não sei Eu vou a casa e eu não sei, eu vou a casa e eu não sei Eu vou a casa e eu não sei, eu vou a casa e eu não sei Eu vou a casa e eu não sei, eu vou a casa e eu não sei Eu vou a casa e eu não sei, eu vou a casa e eu não sei Eu vou a casa e eu não sei, eu vou a casa e eu não sei Eu vou a casa e eu não sei, eu vou a casa e eu não sei Eu vou a casa e eu não sei, eu vou a casa e eu não sei Eu vou a casa e eu não sei, eu vou a casa e eu não sei Música Eu gostei, eu gostei Saudades de paz Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.